Oi galera, beleza? Estamos aqui em mais uma aula aberta do Fabricaria. E antes de mais nada, novidades. Prova da Escola Naval chegando, a AFA já grudada nela. E para você que não deseja ficar pagando por um acesso de um ano, que talvez não lhe seja útil, já que você está confiante que dessa vez vai e você vai passar, temos um plano com acesso de dois meses aí, que já estava rolando antes. Então estou reavisando a você da existência desse plano, que para você que de repente só quer um sprint final para a Escola Naval e para a AFA, sem gastar um dinheirinho precioso nessa época de crise, de pandemia, e que você vai ter um valor muito bem investido, vai ter acesso a tudo que tem no plano normal, a diferença é apenas o tempo de acesso que se encerra em dois meses. Para você que está avisando a Escola Naval e a AFA, é um tempo mais do que suficiente para você aí, a Escola Naval já está batendo a nossa porta, a AFA vem logo depois e se preparar, e quem sabe até dividir o restinho de acesso com um amigo, quem sabe, não sei, para aí que vocês possam juntos estudar também para a EFOM logo depois disso. Beleza? Então vá lá no nosso site que é www.fabricad.online e uso o cupom militar para os planos normais. O plano de dois meses de acesso já está com desconto aplicado ao carrinho, então não adianta usar esse cupom nele, que é aquele precinho que lá está. Eu vou deixar que você entre no site para que você se surpreenda com o baixíssimo preço que colocamos, que é para você, de uma vez por todas, fazer parte da nossa família, comprovar o que é o Fábrica D e conseguir passar para a Escola Naval e para a AFA nessa reta final que te aguarda. Bom, aqui vamos pegar uma questão de nível compatível que você quer. Estou falando de AFA Escola Naval, vamos pegar uma questão do IME um pouco mais antiga, que hoje poderia ser muito bem, por exemplo, uma questão da AFA para a Escola Naval, mas ainda sabemos que a matemática da Escola Naval, por muitas vezes, é superior à do IME em vários aspectos. Ok? Então vamos nessa, gente. Você pega uma questão como essa de equação trigonométrica para resolver. Meu amigo, minha amiga, amigo, o que eu vejo de professor jogando a matéria de trigonometria e falando, ah, eu já dei tudo, você deu em duas aulas? Às vezes eu vejo curso que o cara dá tudo de trigonométria em duas, três aulas. Como é que isso é possível? Você tem que dar função trigonométrica, funções circulares, arco duplo, arco triplo, seno de A mais B, seno de A mais seno de B, uma coisa é seno de A mais B e tangente de A mais B. Outra coisa é a fórmula de seno mais outro seno, de cosseno mais outro cosseno, vários e vários bizus que não acabam, fórmula de soma de senos ou de cossenos em que os ângulos estão em PA, fórmula do arco metade que tem duas versões, um com a parada lá que tem uma raiz quadrada, a outra não, as outras são em função da tangente do x sobre 2. E equação trigonométrica tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Não é tipo, ah, vamos aprender a fazer algo. Claro que tem uns que não vão obedecer uma dada técnica, é mais na malemolência na hora e você mais ou menos analisar o que pode ser feito ali para não ficar naquela de sempre fazer a mesmice e a mesma burrada. O que é a mesma burrada? O aluno é estimulado a equação trigonométrica, é aquela parada que tu pega, o que ele te deu, e mistura com a relação fundamental. E aí o maluco se ferra muito, que tem muita técnica aqui, que é praticamente uma matéria extra para você ver. Está vendo como isso aí não se dá em tão poucas aulinhas? E é por isso que o plano de matemática, só o módulo de matemática do fábrica, tem praticamente mil aulas para você assistir, entre teoria, base, aprofundamento, exercício, mais o material, quer mais do que isso? Então física tem uma quantidade bem parecida e química também. Então olha só, em cada aula aberta que a gente faz, a gente procura, como é exercício, não repetir coisas já dadas antes, dar bisos novos, para que isso saia daqui, vá direto para a plataforma, compor a parte que nós chamamos de aulas de revisão final. Aulas de revisão final, bloco número 1. Aulas de revisão final, bloco número 2. Se um dia chegar o bloco 50, ótimo, que aí você vai ter uma biblioteca, uma barça online, que era como era chamada, uma parada que era online, tinha uma biblioteca, uma enciclopédia, excelente que tinha, só que voltado a milico, a concursos militares, que esse é o nosso sonho. Por isso que nada a gente tira, a gente só vai colocando. Ah, mas eu não aguento ver aqui o YouTube. Gente, mas quando você pega um livro, e quando você pega outra conta, tem que ser seletivo também. Quanto mais exercício, melhor. Chega uma hora, é claro, que você vai ter lá o seu bloco de revisão, e você sabe que você vai acessar aquilo, caso o tempo permita, caso se você for nosso aluno num plano de dois anos, aí você vai ter mais tempo ainda para fazer isso, e por aí vai. Tem que pensar no cara que não sabe nada, por isso que a gente faz o que ninguém faz, dá aquela materialzinha, teteté, igualzinha, a do vestibular normal, sem ainda encostar em nenhum detalhe que é inerente, que é relativo a essas provas, depois começa a subir o nível, daqui a pouco está havendo coisa que até a Deus duvida. A gente tem o respeito pelo cara que amareiu de primeira viagem, que eu acho que isso é que nem primeiro emprego. Ah, primeiro emprego, mas quer uma porrada de coisa e aquela frase que dá ódio, né? Experiência anterior, né? E em turma, em, por aí, em presencial é sempre assim, parece que você já entra e o professor dá a aula baseado em que você tem experiência anterior. Com esse caso, as pessoas começam a quase chorar vendo a aula, porque simplesmente o cara dá a aula para quem está fazendo para a terceira, quarta vez, e caga, desculpa o termo, para o cara que está ali como a primeira vez, ainda entendendo, ele tem que se virar, e de repente o cara já desanima, já deixa para o ano seguinte, pede ajuda aos mais antigos, e assim vai se virando. Ninguém ali olha por ele. Acho isso péssimo, né? Vamos lá. É, aqui, resolver. Primeira coisa, se ele falar resolver, quer dizer que ele não está restrito à primeira volta. A primeira coisa importante que eu tenho que identificar em uma equação trigonométrica é resolver no intervalo x de 0 a 2π, x de 0 a π, ou resolver. Se ele falou resolver, simplesmente é resolver no mundo dos reais. E aí, as soluções finais que eu darei, terão que ter aquela expressão geral, chata, que vocês odeiam, de parada com kπ sobre 2, kπ, 2 kπ, mas vai ter que ter. Eu só não tenho isso quando ele restringe a resposta, ou no meio do caminho, por algum motivo, a resposta acaba se restringindo por alguma coisa na conta que acontece, mas a princípio, se ele falou isso daqui, a gente vai dar a solução geral, que é aquela que tem aquela parada de 2 kπ ou mais kπ, que vocês odeiam, mas vão ter que fazer. E como começar a fazer? Ah, ele é bom quadrado. Lá vem você. Eu vou te dar um saco aí do outro lado da tela. Para com essa mania de elevar as coisas ao quadrado em trigonometria. Aqui, ó, a trolha que tu vai tomar, criatura. Quer ver? Se tu pega uma equação simples, x igual a 1, e eleva ao quadrado dando x2 igual a 1, isso agora vai dar x igual a mais ou menos 1. Meu filho, hello, você está vendo que por uma conta simples e babaquinha dessas, você pegou algo que tinha uma solução e transformou em algo que tem duas soluções. E aí você vai ficar fazendo o quê? Voltando na equação original, que é o que tem que ser feito num caso desses. Ah, eu não enxerguei nenhuma outra solução e o jeito é retornar a... e o jeito é realmente resolver o nível no quadrado. Aí você vai ter que fazer o quê? Conferir se as soluções que você está achando realmente são soluções da equação original. Pegar e fazer um teste. O que dá trabalho e leva tempo. Se você tiver técnica para resolver isso, você evita de ficar nadando em águas tão inseguras e sem a certeza de que aquilo que você está fazendo está correto ou não. E qual é a ideia aqui? Cara, é muito suspeito ter esse raio de 2. Se eu tirar o raio de 2, que é 2 seno, cosseno, que é o seno de 2x. Aqui também na frente, são 1 e 1. Quando aqui for em 1 e 1, for em raio de 3 e 1, ou 1 e raio de 3, já desconfie, meu amigo, de que você vai tentar fazer o quê? E aqui eu vou matar dois coelhos numa só caixa d'água, que afoga. Porque você vai fazer o quê? Eu posso aqui falar que eu vou dividir toda a equação por raio de 2. Do outro lado, o que eu quero que eu faça não afeta, porque é zero. Multiplicar ele por alguém. Dividir ele por alguém não vai dar em nada. Ou que eu vou multiplicar toda a equação por raio de 2 sobre 2. Isso com que objetivo o de forçar a dar raio de 2 sobre 2 seno mais raio de 2 sobre 2 cosseno. Aí fica 2 raio de 2 vezes o raio de 2 sobre 2 que eu criei, seno de x, cosseno de x igual a zero. Ok? Logo, o que é que vai estar acontecendo, meu brother? Você vai ter o quê? Aqui, raio de 2 com raio de 2. Isso dá 2. 2 seno vezes cosseno, isso é a mesma coisa. Lembrando, você não pode esquecer agora disso daqui. Seno de 2x ou de 2θ é 2 seno de x vezes cosseno de x. Logo, eu posso substituir isso daqui pelo quê? Ficou raio de 2 sobre 2 seno mais raio de 2 sobre 2 cosseno mais 2 seno vezes cosseno. Tudo isso igual a zero. Bom, amigo, isso aqui é o seno de 2x. E o que vai ser isso daqui, hein? Raio de 2 sobre 2 não pode ser visto tanto como o quê? Como seno e ou cosseno de 45. Então, para forçar a barra, para dar isso aqui de uma forma mais compacta, eu vou olhar isso aqui como seno cosseno de π sobre 4 e isso aqui como seno seno de π sobre 4. Porque aí fica seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aquela primeira parte, esse primeiro pedaço, até chegar aqui, vai todo ele virar o quê, gente? O seno de x mais π sobre 4. Seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. E no outro eu terei o seno de 2x que eu já tinha colocado ali. Bom, por que você fez desse jeito e não falou que esse era o seno e esse e o cosseno já que eles são iguais? Primeiro, para ficar com a mesma função trigonométrica. Eu estou tentando forçar a barra para o final, ficar com um seno de um lado igual um seno do outro. Ah, mas está um mais o outro ali. Calma que o papai vai dar um jeito. O titio te ajuda. Do lado da esquerda, eu vou deixar seno de x mais π sobre 4 e esse seno de 2x vem para a direita. Só que seno, galera, é uma função ímpar. Função ímpar é aquela em que você tem o quê? Em que, no caso, o f de x seno seno, o f de menos x é menos seno de x. O f de menos x, que seria o seno de menos x, esse menos é como se ele viesse para fora. Isso a gente aprende na aula de círculo trigonométrico. E aí o que acaba acontecendo é que se eu quiser fazer o contrário, quiser olhar isso aqui sem o menos na frente e como um seno de um único ângulo, por quê? Porque aí vai me facilitar comparar o lado da esquerda com o lado da direita. Você vai ter o quê? Presta atenção agora. O que eu posso falar aqui e fazer é que esse seno de x mais π sobre 4 é a mesma coisa que o seno de menos 2x. aqui é que está o perigo para a gente. Parece que a gente agora chegou no momento mais fácil. Só que não, irmão. Muita gente boa vai igualar direto isso a isso sem o menor cuidado. O cara acha que ele está cortando os senos. Por isso que quando algum ninho do seno médio pergunta para mim se ele... Ah, eu estou cortando o log? Eu estou cortando um seno de um lado do outro? Eu falo, não, o cara está comparando um lado com o outro. Aí o cara fica... Ah, que faz cura, babaquice, né? Vai dar a mesma. É, queridinho, porque no inversozinho que você está ainda você não está pegando questões com esse nível de complexidade. Então a asneira, né? A afirmação totalmente mula de que você está cortando as coisas de um lado do outro parece que está certa porque você está mexendo ainda com coisas muito simples. Porém, agora vamos jogar isso aqui no círculo trigonométrico e vamos analisar duas coisas, tá? Primeiro, se você não anotou ainda o meu nome, né? Moar, me chamo Alexandre, prazer. E o nosso site, que é o principal, além do meu nome vá lá que temos vários planos esperando por você da EA, da SpaceX e de tudo mais que você possa imaginar com um nível altíssimo de cobrança em cima de você. Fico no Telegram e nos envios, né? De e-mails em massa da galera enchendo o saco, estimulando e também puxando a orelha da galera pra você não ficar solto no online que é o maior período que tem é o cara não ter alguém ali estimulando ele. Então, vamos lá. Aqui você vai ter o quê? Aqui. Bom, galera, no círculo trigonométrico você repara aqui, pra que eu tenha dois ângulos com o mesmo seno duas coisas têm que acontecer. Ou eu tenho que aqueles ângulos de fato são congruentes eles têm a mesma extremidade no círculo trigonométrico. Então, ó para seno de x igual a seno de y. não é só chegar e falar que x é igual a y. Se eles são congruentes quer dizer o quê? Que um se encaixa na expressão geral do outro. Que um é realmente idêntico ao outro ou é o outro mais 2kpi. Então, a primeira opção é que, por exemplo, ali o y ou x seria o y mais 2kpi. a outra opção é caso eles sejam ângulos suplementares. Aqui eu estou levantando de um ângulo x aqui de x também de tal maneira que aqui vai ser pi menos x. Ou seja, para dois ângulos ali terem o mesmo seno pode acontecer do seno de x ser igual ao seno de y se o y for esse cara lá do outro lado que somado ali ao x dá 180. É só você lembrar do 30 e do 150 que o seno é igual do 60 e do 120 e por aí vai. E aí isso faz com que a gente possa escrever também o quê? Que um mais o outro é igual a 180 mas como estamos falando de círculo trigonométrico e a expressão geral nele não limitada apenas a uma primeira volta eu tenho que botar que é pi mais dois capi ou seja, a soma da 180 ou qualquer coisa que seja o 180 mais uma volta inteira. Então se a soma da 180 mais 360 se a soma da 540 também está valendo. Tá? Essas minuciaizinhas é que são o problema do ouro médio que ainda está aprendendo e se habituando nessa matéria. Muitas das vezes o cara chega a ter aqui de uma boa entre aspas, né? Mas quando chega ali quando pega daqui para dar a resposta ali, amigo aí é um show de horrores. Tá? Então se você achar que você se enrola chama isso aqui de um alfa chama isso aqui de um beta. Então o que eu quero? Isso é só para você que é enrolado. Ah, mas eu faço direto porque você vai fazer ah, Jesse, tudo bem eu sei mas para o cara que é enrolado é melhor ah, é, é, tá então aqui, beleza valeu então aqui, ó seguinte você vai ter que estou comparando o seno de alfa ao seno de beta então ou você terá aqui, ó que alfa é igual a beta mais 2kpi o que vai me dar o que pelo saco? vai ficar aqui x mais pi sobre 4 é igual a menos 2x mais 2kpi ou seja fica 3x o pi sobre 4 vai para a direita e aí, galera divide por 3, né? ficando ali que o x é da forma menos pi sobre 12 mais 2kpi sobre 3 tá? que é o que eu tenho então aqui isso é a primeira resposta ah, eu vou escolher a mais bonita não, claro que não você vai dar todas, né? não é para você escolher uma delas você tem essa primeira possibilidade e agora vem a segunda talvez um pouco mais complicada sem dar um não lembrar seno de alfa igual a seno de beta aí você pode ter também o que, querido? você pode ter também ali que a soma do alfa com o beta é pi mais 2kpi então o alfa lembra que ele era x mais pi sobre 4 o beta lembra que ele era menos 2x e isso vai dar pi mais 2kpi consequentemente ó menos 2x como x dá menos x pi menos pi sobre 4 dá 3pi sobre 4 mais 2kpi tá? então o x vai ser menos 3pi sobre 4 passa nesse menos pro toado menos 2kpi é só um detalhe que frequentemente aqui nessa parte é comum ele trocar o menos 2kpi por o mais 2kpi porque o k é o número inteiro e aí o k representa o meio de volta ele tanto é positivo quanto é negativo e aí talvez por ficar mais elegante mais elegante e até porque as opções também de múltiplo escolher ele pode fazer isso é porque o k daquilo é o mesmo que o k da lina é só um representante de construção e função na galera é um representante de número inteiro qualquer botar menos 2kpi ou mais 2kpi dá no mesmo o que eu montar aqui botando k igual a 1 no meu na sua versão com mais você vai botar o k igual a menos 1 o que eu botar com k igual a 2 no meu na sua versão você vai botar com k igual a menos 2 mas é comum em prova ele chegar aqui e até quando é múltiplo escolha ele botar mais 2kpi mesmo então só se você só se você no caso chegar até aqui e o teu está com menos o dele está com mais ambos eles estão certos só para você não ficar apavorado com isso sempre com observação de que o k inteiro ainda mais em prova de cursiva tinha um professor nosso isso lá muito tempo atrás para faroei que só faltava arrancar o fígado da gente se a gente esquecesse de botar essa observação e era chato com isso mas também com razão né sabe que a prova do INE e a correção eles mandam a como se você despedisse da redação do ENEM eles mandam a sua prova para o seu e-mail com ela corrigida e aí você tem um tempo para pedir a pista de prova pedir algum recurso isso aí mas é bem difícil você ter esse recurso atendido logo avisando todos os cursos presenciais geralmente selecionam os melhores dos melhores aquele cara com lábia de advogado para que ele ali já conheceu também a cabeça da banca já passou por isso mas uma lábia de vender o corcovado para você ele consiga convencer talvez 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 a banca aceitar o teu recurso tá vê se está aí tudo bem vê se você aí printou e se você tem alguma dúvida é a hora de você mais uma vez digo eu fazer parte da nossa família no plano do Fabrica D você tem um plano agora de dois anos tem plano de um ano e tem um plano com dois meses de acesso que a gente abriu agora temporariamente esse plano não vai ficar havendo o tempo todo pensando na escola naval e na AFA que se aproximam por isso é praticamente de graça cara se você for fazer um lanche ele é um outback que vai gastar mais então vá lá aproveita essa oportunidade e tamo junto valeu gente forte abraço beijo tchau tchau tchau